Na subida do morro Tranquilo o choque, mandei um toque O compadre lá em cima, bem no alto da colina E o compadre respondeu Tá tranquilo o choque Tá tranquilo o choque O compadre respondeu Tá tranquilo o choque Tá tranquilo o choque Mandei um toque O compadre lá em cima, bem no alto da colina E o compadre respondeu Tá tranquilo o choque Tá tranquilo o choque O compadre respondeu Tá tranquilo o choque Fim de semana corro pra comunidade Pra ficar mais à vontade e refrescar meu coração E vou subindo com minha rapaziada Pra formar a batucada lá no alto do morrão Pra que não haja um imprevisto De repente a galera inocente tem aqui marcar pinote Mandei um toque, o compadre lá em cima E o compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, choque, 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 compadre respondeu, tá tranquilo, choque E na subida a gente tem que tá ligado Se o bagulho tá babado é melhor não insistir Pois contra força não existe resistência Põe a mão na consciência, quem sou eu pra resistir Mas volta, fleque, nada vai acontecer Vamos curtir um lazer e não vai ter quem me sufoque Pois já mandei um catuque antecipado E o compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque Fim de semana corro pra comunidade Pra ficar mais à vontade e refrescar meu coração E vou subindo com minha rapazinhada pra formar a batucada lá no alto do morrão Pra que não haja um imprevisto, de repente a galera inocente tenha que marcar pinote Dei um toque, compadre lá em cima e o compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque E na subida a gente tem que tá ligado, se o bagulho tá batado é melhor não insistir Pois contra a força não existe resistência, põe a mão na consciência, quem sou eu pra resistir Mas bota o pé que nada vai acontecer, vamos curtir o lazer e não vai ter quem nos sufoque Pois já mandei, o gato ganha se fazer, o compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tranquilidade Tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque Tá tranquilo, tá tranquilo, choque, compadre respondeu, tá tranquilo, choque É isso aí D2, momento de caos, a população tá bolada. Tô muito bolado, também tô bolado parceiro. Numa cidade muito longe, muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. Que tem favelas que parecem as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração, existem homens da lei com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão. Não sabe acerto quem é, quem é herói ou vilão. Não sabe acerto quem vai, quem vem na contramão. É, não sabe acerto quem é, quem é herói ou vilão. Não sabe acerto quem vai, quem vem na contramão. Porque tem homem mau, que vira homem bom. Porque tem homem mau, que vira homem bom. Quando ele compra o remédio, quando ele pampa o feijão. Quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei, que vira homem mau. Porque tem homem da lei, que vira homem mau. Quando ele vem pra atirar, quando ele caga no pau. Quando ele vem pra salvar, e sai matando geral. É parceiro, e aí é que a chapa esquenta. É nessa hora que a gente vê quem é fiel. Mas tanto lá como cá, ladrão que rouba ladrão não tem acerto ou pedido. Errou, errou, errou não tem perdão. E fala muito é x9, e desses a gente entende montão. Mas o x do problema está na corrupção. Um dia o bicho pegou, o couro comeu. Polícia e bandido bateram de frente. E aí meu combate, aí tu sabe. Aí foi chapa quente, chapa quente. Bateu de frente Um bandido e um subtenente lá no batalhão. Foi tiro de lá e de cá Balas perdidas no ar Até que o silêncio gritou Dois corpos no chão que azar Feridos na mesma ambulância Uma dor de matar Mesmo batendo a distância Não deu pra calar Polícia e bandido trocaram farpas Farpas que pareciam balas E o bandido falou Você levou tanto dinheiro meu E agora vem querendo me prender Eu te avisei, você não se escondeu Deu no que deu e a gente tá aqui Pedindo adeus pro povo resistir Será que ele tá afim de ouvir Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada Me diz pra que tu tem tanta munição É que além de vocês Nós ainda enfrenta um outro comando Outra facção que só tem alemão sanguinário Um bando de otário Marrento querendo mandar Por isso que eu tô bolado assim Eu também tô bolado sim É que o judiciário tá todo comprado E o legislativo tá financiado E o pobre operário que joga seu voto no lixo Não sei se por raiva ou só por capricho Coloca a culpa de tudo nos homens do camburão Eles colocam a culpa de tudo na população E se eu morrer vem outro em meu lugar E se eu morrer vão me condecorar E se eu morrer será que vão chorar E se eu morrer será que vão lembrar E se eu morrer E se eu morrer E se eu morrer E se eu morrer Chega de ser subjugado Subtraído Subbandido de um sublugar Subtenente de um subpaís Subinfeliz Subinfeliz Subjugado Subtraído Subbandido de um sublugar Subtenente de um subpaís Subinfeliz Mas essa história eu volto a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui É isso aí, sapucaí Com isso, bandido Vai saber, né? Compra lá, compra lá, compra lá Tua filha é maior filé... Não marque bobeira na área do Chico Que ele é sinistro, não deixa passar Tem sempre alguém querendo subir na cancha Se vê uma mancha vai caguetar Antônio curtia que não conhecia o regime Não teve ninguém pra avisar Chegou no pagode no bar da esquina Gostou da menina e botou pra quebrar O que que deu? Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Na folia com a filha do Chico Sabia o que que deu? Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Na folia com a filha do Chico Sabia Dom Francisco Sabia Quebrador e sanguinário Tremendo de um armário que nasceu em forma de negão Não é de deixar passar nem da mole pra otário Não procura um salário, fica dando mole na situação É mas a chave esquentou Tive que desenrolar, sonhou até que tentou Desafiar Sabia Um polonês corredor Para aprender a respeitar As mulheres do morro e a filha do Sábia As mulheres do morro e a filha do Sábia Sabia O que que deu? Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Na folia com a filha do Chico Sabia O que que deu? Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Na folia com a filha do Chico Sabia Pancadaria foi o que rolou Com Francisco Sabia Quebrador e sanguinário Um tremendo de um armário Que nasceu em forma de negão Não é de deixar passar nem da mole pra otário Que não procura um salário, fica dando mole na situação É mas a chave esquentou Teve que desenrolar Tonho até que tentou Desafia Sabia Um polonês corredor Para aprender a respeitar As mulheres do morro e a filha do Sabia As mulheres do morro e a filha do Sabia O que que deu? Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Na folia com a filha do Chico Sabia O que que deu? Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Na folia com a filha do Chico Sabia Não marque bobeira na área do Chico Que ele é sinistro, não deixa passar Tem sempre alguém querendo subir na cancha Se vê uma mancha vai caguetar Antônio Curtia que não conhecia o regime Não teve ninguém pra avisar Chegou no pagode no bairro da esquina Gostou da menina e botou pra quebrar Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Na folia com a filha do Chico Sabia Pancadaria foi o que rolou No boteco que conhece bem Já sabia que aquilo não ia prestar Foi nesse dia que o tal de Antônio Curtia, bebeu e caiu Curtia, bebeu e caiu Curtia, bebeu e caiu Curtia, bebeu e caiu Ainda vou ler no jornais Do mundo peru, aliás E o mundo tem jeito Tá tudo direito Não tem mais defeito Tá tudo perfeito demais Eu vou ler no jornais Eu vou ler no jornais Ainda vou ler no jornais Que até meu país Tá pra lá de feliz Tá de bem, tá em paz Ainda vou ler no jornais Que o mundo pirou, aliás Que o mundo tem jeito Tá tudo direito Não tem mais defeito Tá tudo perfeito demais Eu vou ler no jornais Ainda vou ler no jornais Ainda vou ler no jornais Que até meu país Tá pra lá de feliz Tá de bem, tá em paz Vou ler que o povo Cansou de comer Que houve inflação De carinho e prazer Que o amor ficou livre Sem se corromper Que a violência Parou de bater Ainda vou ler no jornais Em alta valores morais Existe no preto, no branco, no preto Um novo conceito São todos iguais Ainda vou ler no jornais Colunas bem mais sociais Que os donos do mundo Fizeram um mundo De sonhos reais Ainda vou ler no jornais Que o mundo pirou, aliás Que o mundo tem jeito Tá tudo direito Não tem mais defeito Tá tudo perfeito demais Eu vou ler no jornais Ainda vou ler no jornais Que até meu país Tá pra lá de feliz Tá de bem, tá em paz Vou ler que o povo Cansou de comer Que houve inflação De carinho e prazer Que o amor ficou livre Sem se corromper Que a violência Parou de bater Ainda vou ler no jornais Tem alta valores morais Que existe no peito Do branco e do preto Do rico, do pobre Um novo conceito São todos iguais Ainda vou ler no jornais Que os donos do mundo Fizeram um mundo De sonhos reais Que os donos do mundo fizeram um mundo de sonhos reais Que os donos do mundo fizeram um mundo de sonhos reais Esse samba é acima de tudo, um canto de esperança Ah meu filho, Deus vai te perdoar Ele já estava na bola há muito tempo para morrer mesmo E esse é um deles, ainda não é todos Então de repente uma voz S.O.S. parece que alguém tá cobrando Tem gente pagando o que deve Mais um malandro deitado no chão Ajoelhou mas não teve perdão Fez um pedido pro amigo que nem deu ouvido Pois já foi traído, não quer vacilar outra vez Foi a primeira cobrança do mês Tem uma lista com mais de 16 Outro passando, família chorando, criança gritando Só mais um pobre coitado sem pai Deco julgando, mas sigo falando De quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais Outro passando, família chorando Criança gritando, só mais um pobre coitado sem pai Deco julgando, mas sigo falando De quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais Oh mãe, olhai por nós Trás paz aos filhos teus Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu Oh mãe, olhai por nós Oh mãe, olhai por nós Trás paz aos filhos teus Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu Então de repente uma voz S.O.S. parece que alguém tá cobrando Tem gente pagando o que deve Mais um malandro deitado no chão Ajoelhou, mas não teve perdão Fez um pedido pro amigo que nem deu o ouvido Pois já foi traído, não quer vacilar outra vez Foi a primeira cobrança do mês Tem uma lista com mais 16 Outro passando, família chorando Criança gritando, só mais um pobre coitado sem pai Deco julgando, mas sigo falando De quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais Outro passando, família chorando Criança gritando, só mais um pobre coitado sem pai Deco julgando, mas sigo falando De quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais Oh mãe, olhai por nós Trás paz aos filhos teus Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu Oh mãe, olhai por nós Trás paz aos filhos teus Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu Oh mãe, olhai por nós Trás paz aos filhos teus Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu Oh mãe, olhai por nós Trás paz aos filhos teus Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu Já foi tarde, já foi tarde Legal, você matou bem Vai sair, meu irmão, eu bem Em março de 2003, a estudante Gabriela Prado, de 14 anos, foi vítima de uma bala perdida Durante um tiroteiro entre assaltantes e dois policiais na estação São Francisco Xavier do metrô Sua morte levou seus pais a criarem uma campanha contra a impunidade Queremos dar um basta nessa tal bala perdida que só causa dor Sofro quando vejo alguém perder alguém que por amor Pôs no mundo pra ser mais feliz Outro alguém nesse mundo não quis Apertou o gatilho e pra sempre mudou o destino Caderno, pasta, lápis e borracha Talvez seja a solução Ao invés de tapa, estenda a sua mão, dê mais carinho e atenção Troque o mal pelo bem E o bem que terás Um futuro melhor, tão repleto de paz Pra nunca mais Ver na TV Outra mamãe Chorar, sofrer Enxugue as lágrimas Que rolam em pranto Deus que cubra a todos com o sagrado manto Pra nunca Pra nunca mais Ver na TV Outra mamãe Chorar, sofrer Enxugue as lágrimas Que rolam em pranto Deus que cubra a todos com o sagrado manto Zeca Pagodinho Queremos dar um basta nessa tal Vala perdida que só causa dor Sofro quando vejo alguém perder alguém Que por amor Pôs no mundo pra ser mais feliz Outro alguém nesse mundo não quis Apertou o gatilho e pra sempre mudou o destino Caderno, pasta, lápis e borracha Talvez seja a solução Ao invés de tapo estenda Sua mão dê mais carinho e atenção Troque o mal pelo bem E o bem tu terás Um futuro melhor, tão repleto de paz Pra nunca mais Ver na TV Outra mamãe Chorar, sofrer Enxugue as lágrimas Que rolam em pranto Deus que cubra a todos com o sagrado manto É isso aí, Leandro, já tô saindo Deus que cubra a todos com o sagrado manto Deus é grande Pai Pô, tô precisando de uma forcinha aí Dá pra tu quebrar o galho? Se eu puder fazer pra te ajudar, tô aí Pai A conta de luz já chegou Pai O gás da reserva acabou Pai As compras estão no final Pai Dinheiro pro material Pai Tô duro pra ir namorar Pai A mãe que mandou te ligar Pai Empresta um qualquer por favor Pai Não posso perder meu amor Como meu pai nunca negou fogo Não ia ser agora que ele ia me deixar na mão Pai Dá uma canja pra gente Me ajuda nessa nova empreitada Canta pai, canta Mostra que tem sapucaí no nome E a minha vida é só trabalhar O filho quando quer não sabe esperar E o meu salário tenho que esticar Mas eu seguro a onda, eu adosso o mar Fazer o que eu faço não é molho não Tô nó em fogo d'água, ando na contramão Faço tempestade, caí no sertão E o mais pro inverno se torna verão É pai Em 1998 A cegonha falou Seu Laerte agora é vovô E olha quem tá aí Leãozinho, sapucaí Pai Oi A conta de luz já chegou Pai O gás da reserva acabou Pai As compras estão no final Pai Dinheiro por material Pai Fala Tudo pra ir namorar Pai A mãe que mandou te ligar Pai Investe em qualquer por favor Pai Não posso perder meu amor É isso aí meu filho Seguindo a risca Os conselhos do seu avô Papai vai te criando Com muita dignidade E não esquece que papai vai falar Respeito acima de tudo meu filho E mais Amor no coração E nada de violência E a minha vida é só trabalhar Filho quando quer não sabe esperar E o meu salário tem o que esticar Mas eu seguro a onda, eu adosso o mar Fazer o que eu faço não é mole não Tô no empingo d'água Ando na contramão Faço tempestade Cair no sertão E o mais frio inverno Se torna verão É, é isso aí Como diz meu parceiro Marcelo D2 Minha família quer tudo Como quem não quer nada E agradecendo ao meu coroa de coração Valeu pai, valeu pela educação Amigo é pra essas coisas Asa De quem achar que não precisa De ter por perto a mão amiga Pois não se chega a lugar algum Caminhando sozinho Pra driblar os espinhos tem Que aceitar a força de alguém E seguir adiante Pois somente assim convém Diga então com quem anda irmão E direi quem tu és então Quem se afasta do certo Perto do errado está Ai de quem não puder contar Com alguém pra poder contar Ao final de cada dia O que aconteceu Quem não sabe estender a mão Não merece contemplação E por ser descuidado Afasta a sorte E encontra a morte E encontra a morte Ao bater de frente Ao bater de frente com E aceitar a força E aceitar a força de alguém E seguir adiante Pois somente assim convém Pois somente assim convém Diga então com quem anda irmão E direi quem tu és então Quem se afasta do certo Perto do errado está Ai de quem não puder contar Com alguém pra poder contar Ao final de cada dia O que aconteceu Quem não sabe estender a mão Não merece contemplação E por ser descuidado Afasta a sorte E por ser descuidado E por ser descuidado E por ser descuidado Afasta a sorte E encontra a morte E por ser descuidado Afasta a sorte E encontra a morte Ao bater de frente com Azar Mesmo se acaso piorar Eu não vou desistir de lutar Não é do meu feitio amarelar Espero cair do céu Somente o que Deus tem pra me dar O que tiver de ser meu será Sempre foi assim, não vai mudar A vitória é certa Pra quem cedo desperta É só questão de se esperar Bendita seja a santa paz Louvado seja o amor Se é do bem Eu quero é mais Dispenso o que não for E é assim que sigo o meu caminho Sei que não estou sozinho Tenho diversos amigos e a graça de Deus Encaro a luta que a vida é pequena Não vou mudar meu esquema Todo mundo tem problema Eu também tenho os meus Mesmo se acaso piorar Eu não vou desistir de lutar Não é do meu feitio amarelar Espero cair do céu Somente o que Deus tem pra me dar O que tiver de ser meu será Sempre foi assim, não vai mudar A vitória é certa Pra quem cedo desperta É só questão de se esperar Bendita seja a santa paz Louvado seja o amor Se é do bem Eu quero é mais Dispenso o que não for E é assim que sigo o meu caminho Sei que não estou sozinho Tenho diversos amigos e a graça de Deus Encaro a luta que a vida é pequena Não vou mudar meu esquema Todo mundo tem problema Eu também tenho os meus E é assim que sigo o meu caminho Sei que não estou sozinho Tenho diversos amigos e a graça de Deus Encaro a luta que a vida é pequena Não vou mudar meu esquema Todo mundo tem problema Eu também tenho os meus Mesmo se acaso piorar Tô com muito medo de dormir aqui Tô com muito frio E eu com fome Vou pedir eu trocar de aquele telefone Qual é que eu dou trocar de aí? Na moral te fortalece Vagando feito trapo Sem destino e direção Provando de maus tratos O menino pé no chão E qualquer marquise Abandonada é morada A cama manchete do dia Borrando a calçada O medo de dormir Não dá direito a descansar Não pense em desistir Porque vencer é superar Sopre noite e dia Madrugada condenada A fome aperta dias Que não come nada Criança 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 Carente de aberto Calor fraternal Criança Não pode ser objeto do mal Faça a sua parte Estenda a mão, cidadão Ter mais carinho e atenção Criança Não é dona do próprio nariz Criança É o futuro do nosso país Faça a sua parte Estenda a mão, cidadão Ter mais carinho e atenção Se essa rua, se essa rua Fosse minha Eu pegava as criancinhas E botava pra estudar Criança 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 Semente do fruto Que se reproduz Criança Na proteção Do menino Jesus Faça a sua parte Estenda a mão, cidadão Ter mais carinho e atenção Vagando feito trato sem destino e direção Provando de maus tratos o menino pé no chão E qualquer marquise abandonada é morada A cama manchete do dia borrando a calçada O medo de dormir não dá direito a descansar Não pense em desistir porque vencer é superar Sofre noite e dia, madrugada condenada A fome aperta dias que não come nada Criança, carente de aberto, calor fraternal Criança, não pode ser objeto do mal, do mal Faça a sua parte, estenda a mão, cidadão Dê mais carinho e atenção Criança, não é dona do próprio nariz Criança, é o futuro do nosso país Faça a sua parte, estenda a mão, cidadão Ter mais carinho e atenção Se essa rua, se essa rua, se essa rua, se essa rua fosse minha Eu pegava as criancinhas e botava pra estudar Criança, vai! Criança, semente do fruto que se reproduz Criança, na proteção do menino Jesus Faça a sua parte, estenda a mão, cidadão Ter mais carinho e atenção Amorada, lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo É tão lindo Favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Favela, oh, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Favela, oh, favela que me fez O povo que sobe a ladeira Ajuda a fazer cultirão Divide a sobra da feira e reparte o pão Como é que essa gente tão boa É vista como marginal Eu acho que a sociedade tá enxergando mal Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Abro meu peito e canto Favela, oh, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Cantar lindo cruz Entendo esse mundo complexo Favela é minha raiz Sem rumo, sem tino, sem net E ainda feliz, muito feliz Nem sempre a maldade humana Está em quem porta um fuzil Tem gente de terno e gravata matando o Brasil Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Favela, oh, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender O povo que sobe à ladeira Ajuda a fazer cultirão Divide a sobra da feira e reparte o pão Como é que essa gente tão boa é vista como marginal Eu acho que a sociedade tá enxergando mal Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Favela, oh, favela, oh, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Minha favela, oh, favela, oh, favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Favela, oh, favela, oh, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode te entender Você é mó sete e uma, né? Ninguém resiste à lábia do Zé Só na conversa consegue o que quer Aristocrata em papologia Um sete e um e na academia Sempre ostentava o primeiro lugar É, mas a sua conduta é de boa valia Nem delegado, nem delegacia Vem contra ele o que possa provar Ninguém resiste à lábia do Zé Ninguém resiste à lábia do Zé Só na conversa consegue o que quer Aristocrata em papologia Um sete e um e na academia Sempre ostentava o primeiro lugar É, mas a sua conduta é de boa valia Nem delegado, nem delegacia Vem contra ele o que possa provar Casado diversas vezes em muitos lugares Com várias mulheres e um monte de filhos E até hoje não deu nada Passava ripa de artigo importado Vem de um bocado, prêmio não pintou E quem foi premiado E até hoje não deu nada Foi corretor e de trote Vendeu muito lote pra rapaziada A galera comprou E até hoje não deu nada Carteira de motorista A balde na pista Pra toda moçada Até cego tirou E até hoje não deu nada Quem resiste à lábia do Zé Quem resiste à lábia do Zé Só na conversa consegue o que quer Aristocrata em papologia Um sete e um e na academia Sempre ostentava o primeiro lugar É, mas a sua conduta é de boa valia Nem delegado, nem delegacia Vem contra ele o que possa provar Casado diversas vezes Em muitos lugares Com várias mulheres E um monte de filhos E até hoje não deu nada Passava ripa de artigo importado Vem de um bocado, prêmio não pintou E quem foi premiado E até hoje não deu nada Foi corretor e de trote Vendeu muito lote pra rapaziada A galera comprou E até hoje não deu nada Carteira de motorista Bande na pista Pra toda moçada Até cego tirou E até hoje não deu nada Quem resiste à lábia do Zé Quem resiste à lábia do Zé Só na conversa consegue o que quer Aristocrata em papologia Um sete e um e na academia Sempre ostentava o primeiro lugar Sempre ostentava o primeiro lugar Carteira de boa valia Nem delegado, nem delegacia Vem contra ele o que possa provar E quem resiste à lábia do Zé E quem resiste à lábia do Zé Só na conversa consegue o que quer Aristocrata em papologia Um sete e um e na academia Um sete e um e na academia Sempre ostentava o primeiro lugar Vem mais a sua Como desde boa valia Nem delegado, nem delegacia Vem contra ele o que possa provar Zé, qual é teu sobrenome mesmo? Abreu? Ah! Até hoje não deu nada Ah! Falar nisso Aquela galera lá do Mensalão Deu alguma coisa? Até hoje não deu nada É, a comunidade é carente Mas não tá de goteira Não vem com essa conversa fiada de novo não, hein? Eu moro Uma comunidade carente Lá ninguém liga pra gente Nós vivemos muito mal Mas esse ano Nós estamos reunidos Se algum candidato atrevido For fazer promessa Vai levar um pau Mas eu moro Eu moro Uma comunidade carente Lá ninguém liga pra gente Lá ninguém liga pra gente Nós vivemos muito mal Mas esse ano Nós estamos reunidos Se algum candidato atrevido for fazer promessa Vai levar um pau Vai levar um pau pra deixar de caô E ser mais solidário Nós somos carentes, não somos otários Pra ouvir blá 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 em cada eleição Nós já preparamos Nós já preparamos Para de marmelo E arame parpado Se for camarão Para dar no safado Que for pedir voto Na jurisdição É que a galera Já não tem mais saco Pra durar pilantra Estamos com eles Até a garganta Aguarde pra ver A nossa reação Mas eu moro Eu moro Uma comunidade carente Lá ninguém liga pra gente Nós vivemos muito mal Mas esse ano Nós estamos reunidos Se algum candidato atrevido for fazer promessa Vai levar um pau Vai levar um pau Pra deixar de caô E ser mais solidário Nós somos carentes, não somos otários Pra ouvir blá 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 em cada eleição Nós já preparamos Para de marmelo E arame parpado Se for camarão Para dar no safado Que for pedir voto Na jurisdição É que a galera Já não tem mais saco Pra durar pilantra Estamos com eles Até a garganta Aguarde pra ver A nossa reação Mas eu moro Eu moro Uma comunidade carente Lá ninguém liga pra gente Lá ninguém liga pra gente Se algum candidato atrevido for fazer promessa Vai levar um pau Mas eu moro Eu moro Uma comunidade carente Lá ninguém liga pra gente Nós vivemos muito mal Muito mal Mas esse ano Nós estamos reunidos Se algum candidato atrevido for fazer promessa Vai levar um pau É, a única coisa que a gente aproveita do candidato É a tábua pro barrado E o pampleto pra rascunho Milandra Quem vou pensar as que és Para julgar o irmão Não sabe se vale um merrés Nem sabe se vale um tostão 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 Somente os fiéis Ninguém chegará aos pés A Deus pertence a missão Quem vou pensar as que és Para julgar o irmão vagabundo Não sabe se vale um merrés Nem sabe se vale um tostão Somente os fiéis Chegarão a tal conclusão Ninguém chegará aos pés A Deus pertence a missão Você que pensa que é o dono de tudo Que é o cara da situação Acusa, entrega, demite Se nega, só nega Está só na infração Pensa que é diferente Com o outro nos dentes Importado em mansão Um dia a casa cai Tu volta a andar de trem Só pra não desfazer de ninguém A força que ensina Se mostra divina Tem gente que vê e não quer enxergar É o mesmo que reza Mas quando termina Despreza e extermina Querendo julgar Sem saber que está em andamento O seu julgamento Pode se preparar Um dia a casa cai Tu volta pro além E não vai mais fazer mal A ninguém Quem tu pensas que és Para julgar o irmão Não sabe se vale um merres Nem sabe se vale um tostão Somente os fiéis Chegarão a tal conclusão Ninguém chegará aos pés A Deus pertence a missão Você que pensa que é o dono de tudo Que é o cara da situação Acusa, entrega, demite Se nega, só nega E está só na infração Pensa que é diferente Com o outro nos dentes Importado em mansão Não já vi esse filme Um dia a casa cai Tu volta a andar de trem Só pra não desfazer de ninguém Um dia Se a casa cai Tu volta a andar de trem Só pra não desfazer de ninguém A força que ensina Se mostra divina Tem gente que vê E não quer enxergar É o mesmo que beza Mas quando termina Despreza e extermina Querendo julgar Sem saber que está em andamento O seu julgamento Pode se preparar Um dia a casa cai Tu volta pro além E não vai mais fazer mal a ninguém Um dia Um dia a casa cai Tu volta pro além E não vai mais fazer mal a ninguém Um dia a casa cai Tu volta pro além E não vai mais fazer mal a ninguém E não é mais fazer mal a ninguém Certo pro além